O Oco do Maridão 1.0 Embrasta, é o canalha Engravidou, vai ter um menino Que mandou tu dar a xereca pro bandido Engravidou, vai ter um menino Que mandou tu dar a xereca em casa Que mandou tu dar a xereca pro bandido Que mandou tu dar a xereca pro bandido Caiu no 23 centímetros em brasa, vai, vai Engravidou, vai ter um menino Que mandou tu dar a xereca pro bandido Que mandou tu dar a xereca pro bandido Que mandou tu dar a xereca pro bandido Isso! Coruja gravação! Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco E se bota na xereca 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 Bota, bota, bota Bota, bota, bota Na xereca Na xereca Na xereca Bota na xereca Bota na xereca Auxereba, auxereba e sai por que? A minha vontade de xe comer é que nem obra de prefeitura Nunca passa Todo dia, toda hora, naquele pique, marcha a frente Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Solta essa piranha que tem dentro 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 de você Você e suas amigas, vai, vai Solta essa piranha, solta essa piranha Solta essa piranha, solta essa piranha Solta, 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 solta Coru da gravação Mas quilo, produções Alô, corte, Alisson Chavosca, gravação Ei, vlog, vou te fazer uma enquete Você quer fumar maconha? Não vai ser que a met, met Blogueirinha, tem nadinha Eu vou te fazer uma enquete Você quer fumar maconha? Ou você quer o met, met? Blogueirinha, tem nadinha Eu vou te fazer uma enquete Você quer fumar maconha? Ou você quer o met, met? Então vai nos todos, vai, vai Fuma, mede, mede Puma, mede, puma Eu quero fumar maconha Eu quero ver te ver te, eu quero uma maconha Eu quero ver te ver A blogueirinha me ligou, já era de madrugada A blogueirinha me ligou, já era de madrugada Ai canalha, quero tomar uma lapada Ai canalha, quero tomar uma lapada Ai canalha, quero tomar uma lapada Toma uma lapada Em braço, em braço, em braço Toma pá, toma pá Toma pá, toma pá Toma pá, toma pá Toma pá, toma pá Lá pá, dá pá, já me busquei pé de outro e dois Lá pá, dá pá, dá pá E aí, tá gostoso? Toma pá, toma pá Toma pá, toma pá Você, curu da gravadora Maridona Oi, maridão Maridona Oi, maridão Vem, maridona Vem brincar com o 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 maridão Dona vem brinca com o maridão Que o peco tava vendo, eu vou te dar Tuma, 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 tuma Oxê, maior, oxê, maior, oxê É pra bater no paredão Bateu no paredão Viaja aí, ó Ela é safadinha, safadinha, safadinha Muita putaria, putaria, putaria Ela é safadinha, safadinha, safadinha Muita putaria, putaria, putaria Vai tomar a leitada dos viventes da lojinha Vai tomar a leitada dos viventes da lojinha Vai tomar a leitada dos viventes da lojinha Vai tomar a leitada em braça, em braça, em braça, em braça, em braça, vai Vai tomar a leitada dos viventes da lojinha Bom dia, amor, bom dia, vida Bom dia, príncipe Me fez incidida e clique Se tu cê deseja, eu errei, cê vim, me pico Tem pegado tã Oh , euぇ lh sem cantar essa porra Senta firme , senta forte 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 Isso É a Bahia Isso E braço, rapaziada Coruja gravador Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão Eu com 12 anos posso ir pra sentar barredeira 12 anos posso ir pra sentar barredeira 12 anos posso ir pra sentar barredeira Eu sou madeira, porra 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 Vai, 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 vai Sou madeira, sou madeira Sou madeira, sou madeira Em braço, em braço, em braço Madeira, madeira, madeira Vamos ver Isso Ela é viciada em sete Ela que é de dia, de tarde De noite Eu sou viciada em sexo Eu sou viciada em sexo Eu sou viciada em sexo Sobra, sobra Ai, sobra, sobra Vai, toda outra Envolvido Se tu estama no teu corpo Gimento no teu dedo Sad, sad, sad Sad, sad